Vamos fazer um quiz rápido. Se eu vou te perguntar sobre a empresa Ford, o que é que vem na tua cabeça? Ford Mustang, Ford GT40, Ken Block, etc, blá blá blá, isso tudo. Vamos um bocado mais para trás, há 100 anos atrás. E vamos falar um bocado sobre uma das pessoas mais famosas na cultura automóvel, que foi chamada Henry Ford. Obviamente que ele criou duas coisas, que é Ford Model T, e segundo é o fenómeno que chama-se Fordismo, que é a produção em massas. E obviamente com essa táctica ele conseguiu concretizar e conquistar o mercado americano no século XX. Mas obviamente pessoas querem mais dinheiro e pessoas querem conquistar o mundo todo. E durante a Guerra Fria, quando a Rússia e os Estados Unidos andavam a medir pelinhas entre si, Henry Ford II pensou, opa, por que não vou conquistar o mercado europeu e ganhar mais algum guido? E o que é que ele fez? Ele começou a criar primeiros carros econômicos para o mercado europeu, que é a Ford Escort, Ford Capri, Ford... Olá, e estás no canal do Ibra Sochi, o meu nome é Ibra, e hoje eu vou fazer test drive a um carro que chama-se Ford Fiesta ST, é um carro que teve muito sucesso no mercado europeu, nas vendas, porque é um carro econômico. E vamos comparar esse carro com carros potenciais, como Ford Mustang, ou Ford GT40, que foram mais decididos no mercado americano. E vamos começar. Ford Fiesta ST, é aquele carro que basicamente teve muito mais fama por causa do que no bloco. Quando ele assinou o contrato, como empresa Ford. O primeiro, tu vais dizer, opa, tu não podes comparar esse Ford Fiesta com o Ford Fiesta do Ken Block, mas sim, eu posso comparar e posso dizer que são quase iguais. E também tu não vais precisar dos 600 cavalos na cidade, e isso é verdadeiro Pocket Rocket. Obviamente não é aquele Pocket Rocket que tu tens entre as pernas, mas é da cidade. Obviamente tu lembras daqueles tempos, entre 2013 e 2016, quando toda a gente andava com t-shirts Monster Energy, como cabos do DC Shoes, era por causa da polémica do Ken Block e Ford. Outra vez referindo à produção em massas do Fordismo. Obviamente se nos anos 90 este carro era bastante famoso e conseguias ver esse carro, e muitas vezes aqui em Portugal, hoje em dia tu me vejo muitas vezes esse carro. Porquê? Porque obviamente a concorrência, a concorrência entra Ford Fiesta, Mini Cooper, Fiat Abarth 500 e se calhar podemos dizer que é Smart Brabus, mas ele é mais pedido e por isso que não entra nesta fila, porque a concorrência é mitriculina. Sobre a história, não era uma história engraçada, não era uma história interessante, simplesmente o Henry Ford queria entrar no mercado europeu e conseguiu entrar com esse carro Ford Fiesta. Obviamente ele já teve alguns carros no mercado europeu, como carro Ford Capri, Ford Esco, e faltava só mais uma coisa, que é um hatchback de 5 portas. E esse hatchback de 5 portas é a Ford Fiesta, para mim. Quando estás a pensar sobre os consumos do carro, tu não te se preocupar muito, porque o carro faz sem problemas de números, consumos de 6.6 litros, que é gasolina, já é bom, muito bom para um carro desses. 3 cilindros, autoblocante, launch control, cheque-te perfeitamente para tudo. E tu vais pensar, 3 cilindros é pouco pessoal, 3 cilindros cheque-te perfeitamente para o carro pequenito do dia a dia. E se quiseres puxar, o carro puxa. O carro tem também a válvula no escape, que traz os seus benefícios para a condição do dia a dia. Quando queres andar devagar e quando queres puxar, sem problemas nenhum. Mas esse carro tem um único problema, que pessoas grandes não podem entrar no carro e sentar. Simplesmente são 1,85m. E sentar aqui no carro, é um bocado complicado, eu não consigo sentar aqui. E desculpa a dona, porque eu um bocado sujei aqui. Mas, sobre o interior, o que é que eu posso dizer? Falar muito também não posso, porque é um carro do dia a dia, que estás a cagar simplesmente para o interior. E tu queres simplesmente condução. E já está, eu vou buscar a dona morada, ir para o Mac e fazer mais dança. Eu vou dizer que sobre os plásticos e isso tudo, porque hoje em dia, quem faz os carros são as pessoas do marketing. E os carros, hoje em dia, são como telemóveis. Tu tens que trocar o carro como uma vez em dois anos ou uma vez em três anos. Mas, ok, o carro que é, só pelo barulho. Puxa bastante engraçado até. O verdadeiro Rocket Pocket, ou Pocket Rocket, eu não sei lá o que é. Mas pessoas estão aqui para ver boas filmagens e o que é que o carro é capaz de fazer. Por isso vamos. Pronto, agora parece um youtuber, agora temos que meter máscara, porque convite, não é? E vou fazer como todos os youtubers fazem. Olá, está tudo bem? Está tudo. Está tudo. E agora vamos conduzir o carro no lugar do passageiro. Uau, o carro puxa? Uau, que top o carro. Puxa, mas obviamente não vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. E agora vamos tentar lá e vamos andar. Não vou puxar muito, pessoal, porque as regras disso tudo. Você tem máscara? Ok, sem máscara. Máscara. O que é isto? Black Series? Não, é fake. Diesel Series. Mas é gira para o caso. É gira? Eu quero um peço. Tá, dito. Nós estamos no Ford Fiesta, temos que falar sobre a Ford Fiesta. O que é que eu posso dizer sobre a condução do carro? Condução é perfeita. O carro puxa. Agora, se queres mesmo medir pilinhas com o pessoal do Mini Cupros e Fiat 500, tu vais conseguir mostrar a tua pila de 30 centímetros sem problemas nenhum. E sim, não posso dizer mais, pessoal. Não posso dizer mais nada. Isso não é um SEAT Ibiza, mas pessoal, por favor. Isso é um Ford Fiesta. E quando te sentes nesse carro, te sentes com um pequeno bloco verdadeiro. O gajo do Fiesta. Para puxar. O Fiesta é uma comunidade. Irmãos do Aço. Vai, tira para cá. Já, segunda, segunda. O seu carro mesmo puxa bem para casa. É. Esquece. Depois do Cruzeiro e se sentar nesse carro, posso dizer. Até temos aqui o Mini Cupro para comprar. Pelo design e estilo. Eu mil vezes prefero um Ford Fiesta. Não me bates, não me bates. Este aqui é o dono do Mini Cupro. Porque simplesmente. Temos aqui o verdadeiro Ford. Uma forte empresa Ford. Quer dizer, muito sucesso no mercado europeu e no mundo todo. O verdadeiro motores do Ford. Não é do BMW, outra vez. E o design só. Diz tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. Foi o meu primeiro vídeo no YouTube. E... Subscreva no meu canal. Mete like, mete dislike. Escreva comentários. Foi Ibro Sokai. E até já. E aí E aí E aí E aí E aí